Música Salve rapaziada, Razuke aqui com Desde o Atari e o jogo Jurassic World Hoje estamos aqui na ilha nublar, no Jurassic World Vamos fazer as corridas aqui, temos 9 corridas para fazer, então não vamos perder tempo Vamos fazer tudo rapidinho, tem uma bem pertinho de mim aqui, deixa eu ver Aqui, uma corridinha Marcou, vamos fazer aqui, talvez um vídeo meio comprido, mas não sabe como é que é, né O que eu preciso aqui, um dinossauro? Música Esse aqui vale Vamos lá O responsável pela criança, chamada Griffy, por favor, se dirigir até o local de informações mais próximo Ai caraca, cadê? O bagulho me veio um negócio confundidor ali Agora vou ter que acelerar Ai meu Deus Tô com pouco tempo Vai Vai Acelera Jesus Ah, com esse dinossauro aqui não tem pra ninguém, ele tem esse boost aqui Nossa, mas eu vou dar a volta no parque, é isso? Não, valeu Bom que eu já saí de cara com outra corrida aqui, já vou fazer a próxima aqui já Estou pronto Ai, já fiz merda já Fui muito Fui muito ansioso em usar ali a A cabeçada muito cedo Agora vai Vamos lá, querida Aí Tem tempo de sobra Ah não Bateu Cabeceou a parede invisível ali Show Vamos ver onde é a próxima agora Aqui não tem corrida Aqui só tem um bloco de ouro que eu guardei pro final É, guardei pro final, rapaziada Aqui também tá falando que tem bloco de ouro, mas eu não tô entendendo Tem bloco de ouro nenhum, tá querendo enganar Acelera Ai, tá confuso, tá confuso Tá confuso Tem duas flechinhas, mano A outra é só pra me confundir Yes, já vou pra próxima aqui, ó Sem demora Caraca Caraca, agora lascou de vez Agora eu me perdi 100%, 100% perdido Peraí, deixa eu tirar essa marcação aqui Peraí, deixa eu tirar essa marcação aqui Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Agora tem três flechinhas na tela? Será, meu Deus Será o Benedito? Vamos lá. Sai da frente, grandão. Boa! Vamos ver a próxima corrida. Próxima corrida... Vamos pra cá. Obrigada, moça. Tem corrida aqui? Tem uma lá embaixo. Tem uma lá embaixo. Vamos fazer a corrida do T-rex. Vou pegar meu Paxéfalo aqui. Paxéfalo é sucesso na corrida, hein? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Sucesso! Deixa eu ver Tenho todos os blocos dessa área Esse aqui faltam dois Por que faltam dois? Bicho doente Por que faltam dois? Tinha que faltar um Tem bicho doente, tá Aqui também tem bicho doente Calma aí, eu preciso confirmar isso É isso aí mesmo, esse bloco de ouro é um bichinho doente Que tá aqui Nem vou lá Vamos pra corrida Vamos pra corrida sem limites As últimas corridas Acelera, viado Vai Pô Eu perdi a corrida? Não é possível Tava indo super rápido Será que eu perdi algum check point? Vamos ver Corre, tio Corre Corre É, realmente o tempo é meio curto Não, mas vai Mas tem que dar, calma aí Corre, querido Nossa, é muito curto Corre Corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Boa Vai, 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 vai Não vou bater em nada Dessa vez Ah Uh, quase que não deu Caraca Não tá dando mesmo Maluco Tem que ser o que Pra conseguir passar isso aqui Girosfera, né Aqui Por um acaso, né Vamos nessa girosfera aqui Que é Girosfera é Girosfera é segurança, velho Acelera Girosfera Nossa, mano Mas não vai dar tempo Mesmo assim Vai mais rápido Não, agora acho que vai dar Caraca, moleque Essa corrida aqui Realmente Bem-vindo ao aviário A escada rolante Parar você Até a área de observação Parar 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 Pensou o perco agora Caraca Não tem fim, velho Parar 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 Tá Aê É Tetra Deixa eu ver Agora eu vou voltar aqui Deixa eu ver Que eu preciso Não, esse aqui é animal doente Agora eu preciso voltar aqui Bem-vindo ao aviário É o aviário Dá uma corrida Que tem ali Vai, Paxéfalo Você vai ter outra chance Agora, hein Alguém viu o Indominus Recentemente? Então, mas aí é osso, hein Corre, querido Corre, querido Corre, medido Corre, medido Tá 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 Por enquanto tudo bem Tá Tá E aí Faltam duas Deixa eu ver Aqui dentro tem uma Que eu tô ligado Vamos pra lá O aviário Bem-vindo ao aviário Beleza Caraca O cara já me deu uma gorada boa Ali que meu Vou acordar no Morphodont Aqui Diabinho Diabinho da garrafa Cadê a corrida Estou pronto E começou Jacuzão Que isso, véi Ah Eu de novo Não valeu Olha lá Eu passo aqui Que porra é essa? Por que que não tá contando Meu check-in-point? Ué Será que esse bicho aqui Não vale não? Agora foi Tá Vou de boa Olha aí Ah Que sacanagem Véio Partiu logo pra ignorância Ah tá Tem que passar bem no meio Porra Porra Que que é isso? Como assim, velho? Agora cadê? Qual que é o próximo? Jesus Calma aí Que virou bagunça Virou bagunça É um momento aí Agora eu pergunto pra você Virou bagunça? Valeu Ok Ok Valeu Sucesso Porra, onde é? Ah, aqui ó Ah, ainda bem que eu juntei um tempo ali E agora? Aqui? Maluco? Ainda bem que eu vim com esse que é menorzinho Mais fácil de manobrar, né? Ai, travou Travou Jesus A corrida mais louca que tem Acabar Aê Cê é louco, cachoeira Boa Cadê? Falta a última, né? Deixa eu ver aqui Vamos lá pra última corrida do jogo, gente Deixei o menor pro final, hein? Corridão do Delafossauro 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 não Do Mosassauro O que é Delafossauro? Nem sei Eu inventei esse nome Vamos lá Fechar com chave de ovo Simbora, moleque Esse aqui vai ser difícil, mano Porque é difícil de dirigir esse Esse cara aqui Valeu? Ah, você vê que o bagulho já zoou Já nem tchum, né? Tá rolando Tá valendo Já perdi o check-in-point Puta, é muito círculo aqui pra me confundir Caceta Eu nem sei mais onde eu tô Onde começa a birosca aqui de novo? Tá, vamos lá De novo, de novo Valeu 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 Sobe, 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 querido Sobe, sobe, sobe Sobe Sabia que ia ser mais difícil Isso aqui Tá, vamos lá Tchau Cavalinho de pau Mozossaurinho de pau Mozossaurinho de pau Mozossaurinho de pau Que massa, fiz todas as corridas Todas Ai, 20 barra 20 Vamos lá pra fora agora Curtir um Ah, não acredito, velho Acabou as corridas É isso mesmo? Deixa eu ver aqui É, do jogo, 20 Firmeza Ai, que da hora, mano Então, né, mas aí o que tá Tá engraçado, né Peraí Tá sobrando 5 10 Ah, não 10 Mais 5 Ué Ah, entendi Eu achei que tava sobrando bloco de ouro Mas não tá Beleza, rapaziada Agora só falta mais 20 blocos de ouro Pra gente zerar os blocos de ouro Não tem mais corrida em lugar nenhum Agora só tem dinossauro doente Que eu vou fazer aí nos próximos vídeos Eu deixei de propósito Um bloquinho de ouro aqui Pra ser o último Né Deixei de propósito um sobrando aqui Provavelmente eu vou esquecer E aí vai ser um inferno Que eu não vou saber onde é que tá Esse último bloco Mas é isso Tô bem feliz Espero que você tenha gostado desse vídeo aí Se você quiser ver as outras corridas dos outros territórios Também já tem vídeo lá no canal E é isso Muito obrigado Se você é inscrito no canal Muito obrigado Se você não é inscrito Conheço desde o Atari Mais de 1600 vídeos Até o momento De jogos de Lego É o maior canal Do Brasil de Lego Sério mesmo Vai lá e conheça Se gostar se inscreva Valeu Vou ficando por aqui Já tá bem tarde Eu vou dormir Que eu ganho mais Feliz da vida Por ter conseguido Mais essa marca histórica Que beleza Até o próximo vídeo Valeu Valeu